Estaremos fazendo neste instante, senhoras e senhores, a entrega da moção de purificação do senhor vereador Artêmio Caetano ao fotógrafo Celso Melani. Os vereadores já estão se posicionando para que nós possamos fazer a homenagem. Senhoras e senhores, dando início a esta entrega de moção, esta Casa de Leis, doutor Ulisses Guimarães, sente-se honrado em prestar esta homenagem. Solicitamos ao jornalista Anivaldo José, assessor de imprensa desta Casa, para que proceda a leitura da moção de aplauso ao fotógrafo Celso Melani. Moção 75, barra 13, senhor presidente. Celso Melani é casado com Cristiane Melani e pai de dois filhos, Bruno e Gabriela. Bacharel em desenho industrial pela Faculdade Educacional de Bauru, turma de 1985, é fotógrafo profissional desde 1984 e proprietário do estúdio Melani. Professor assistente da FAAC Unesp Bauru, desde 1986, é autor dos livros De Olho no Cerrado e, mais recentemente, Bauru, A Cidade e o Sanduíche. Realizou trabalhos fotográficos para diversas empresas editoriais, é palestrante e também participou de várias exposições, sendo um dos profissionais mais respeitados em sua área. Bauru é a cidade e o sanduíche. Foi lançado este ano dentro das comemorações dos 117 anos da cidade e é considerada uma obra de comer com os olhos. Nasceu de seu inconformismo com a ausência de um livro que unisse a história da cidade e do sanduíche. Melani começou a flertar com o sanduíche em 2004, quando foi contratado para fotografar o Bauru para uma campanha publicitária da lanchonete Esquinão. Antes disso, já havia realizado exposições fotográficas sobre a cidade e, em 2007, tinha lançado um audiovisual que fez muito sucesso na internet ao conciliar as imagens do lanche com a paisagem local. Desde essas experiências, o fotógrafo começou a acelerar a ideia de criar um livro que contivesse a receita original do sanduíche Bauru, a história de sua criação e os aspectos lúticos da cidade que batizou em um dos lanches mais famosos do mundo. Da ideia, surgiu o projeto que foi inscrito pelo fotógrafo e contemplado no programa de estímulo à cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, com apoio institucional da FAAC e apoio operacional do Esquinão. A obra ainda contou com o incentivo de várias empresas e instituições locais que adquiriram lotes do produto final para brindar seus próprios clientes, colaboradores e amigos. Bauru, a cidade e o sanduíche, tem uma tiragem inicial de 4 mil exemplares e 44 páginas, totalmente recheadas de belíssimas fotos da cidade e algumas informações interessantíssimas sobre a geografia, a história, a cultura, o turismo e o desenvolvimento da terra de origem de Casimiro Pinto Neto, o verdadeiro inventor do lanche. Contando com a consultoria do historiador Irineu Bastos e do biólogo especialista em Cerrado, professor doutor Osmar Caversan da Unesp, Celso Melani temperou a obra com estratégicas informações. 82 anos depois de ter sua receita inventada pelo estudante de direito bauruense Casimiro Pinto Neto, no restaurante Ponto Chique em São Paulo, finalmente o sanduíche Bauru deixa a cozinha para ocupar a estante de livros. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao fotógrafo Celso Melani pelo lançamento do livro Bauru, a cidade e o sanduíche, sala Benedito Moreira Pinto em 23 de setembro de 2013, assinado pelo vereador Artêmio Caetano Filho com o aval dos demais parlamentares desta Casa de Leis. Neste momento, tenho a grata satisfação de convidar o vereador Artêmio Caetano, autor da moção, a fazer uso da palavra. Vou fazer o... Vossa Excelência é que sabe. Se quiser fazer a entrega primeiro, poderá fazê-lo. Senhor presidente, alô. Senhores vereadores, grato pela presença, pelo compartilhamento, pela assinatura, juntamente conosco, dessa importante moção, meu prezado e querido amigo Celso e Cris. As nossas histórias se confundem. Nossa amizade é antiga. Ainda o conheci, residindo numa república, ali perto da estação. Qual que é a estação ali? Estudante, ainda iniciando sua vida. Assistiu o início desse namoro. Assistir os primeiros filhos, o Bruno, a Gabriela. Então, é uma amizade de longa data. Agora, para nós é gratificante poder reconhecer um amigo pela sua competência. E o Celso Melani, que é conhecido de, sem dúvida alguma, de todos aqui, se tornou um dos fotógrafos mais reconhecidos, não só aqui na nossa cidade, mas a nível nacional, pela sua competência, não apenas técnica, mas pelo seu olhar artístico nas fotos que promove, que realiza. Ele, sem dúvida alguma, é bastante requisitado pelo seu trabalho profissional. E a gente sabe, como eu disse aqui, transcende só aquela visão técnica. Ele tem aquele olhar necessário que um artista tem que ter para fazer da sua foto aquela foto que depois transmita mais que a imagem e a emoção. E o Celso é uma dessas pessoas que conseguiu fazer isso com muita capacidade. Esse livro dele é uma prova viva. Nós, que somos bauruenses, de fato e de coração, ficamos muito orgulhosos e emocionados. E os livros todos que eu tive, aliás, eu preciso de mais, eu contemplei, não só amigos aqui do Brasil, mas principalmente amigos que eu conquisto no exterior, nas minhas viagens, os meus adversários. Para nós é um prazer poder oferecer esse presente, porque ele mostra a nossa cidade, a nossa realidade, e com esse olhar que só o Celso conseguiu transmitir através da sua obra de arte, que, na verdade, isto é uma obra de arte. Então, Celso, para mim, é um motivo de muito orgulho poder estar te homenageando com essa moção. é uma singela moção, uma singela homenagem da nossa casa, mas, sem dúvida, representa todos aqui através da entrega desse certificado. Você, eu tenho certeza, vai guardar com muito carinho, porque é o nosso sentimento em relação ao trabalho que você faz, que, antes de mais nada, promove a nossa querida bauru. Então, meu parabéns a você, parabéns à sua parceira, sócia e amada esposa por estar sempre junto aí, compartilhando não só os trabalhos, mas a vida que vocês têm, que é muito feliz. E eu espero que vocês continuem sempre nos bem representando. Muito obrigado. Agora o vereador faz a entrega da moção ao fotógrafo Celso Belano. Obrigado. Agora nós convidamos o Celso Belano para que, se quiser, fazer uso da palavra. Bom, meus amigos, todos os representantes, primeiramente, acho que eu preciso só é agradecer também, claro, agradecer a todos. É um agradecimento especial também ao amigo Artêmio, por oferecer esse título, essa noção, a moção, mas, e falar que esse é um projeto, é um trabalho que a gente vem fazendo e faz com carinho, com atenção, pela própria cidade. E agradecer, em meu nome, agradecer em nome de todos aqueles que me ajudaram também nesse trabalho, nessa obra, assim como minha esposa, minha família toda, os amigos e tudo mais, e que ela é, assim, é um pequeno projeto ainda, quer dizer, é um livro onde ele traz esse resumo dessa nossa história, do próprio Sanduíche, que a gente tem que, querendo ou não, cuidar com muito carinho dele, porque ele é o nosso melhor garoto propaganda hoje, fora das nossas divisas. Então, ele é uma ótima referência, e a intenção, justamente, nesse projeto, foi mostrar quem é quem, quais são as histórias de cada um deles, porque fora daqui, o Bauru, cada um interpreta de uma maneira. Então, a ideia é fazer com que esta receita seja, fique sempre mantendo aquilo que é original dela, e é respeitando essa tradição, e, claro, mostrar a nossa, a história da nossa cidade, a nossa trajetória, a nossa evolução, e estamos aqui hoje, justamente, podendo comemorar um pouco disso daí. Então, eu fico muito agradecido, em meu nome, em nome de todos que, direto ou indiretamente, participaram, me ajudaram, nesse trabalho também. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Agradeço. Agradecemos a presença de todos, e damos por encerrada, apresenta e entrega. Presidente, o fotógrafo Celso. Gostaria de fazer ao senhor uma homenagem. Obrigado, e tem uma dedicatória aí no livro. Não fala isso. Obrigado.